Onde 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 O ONDE as novinhas rebolam Desce até chão Nasci dedito Nasci dedito Nasci dedito Nasci dedito Nasci dedito Falou de lançamento Lembrei do meu Manoel Eu sisiอง De cabada e os Teraquinha, teraquinha, sua hora vai chegar Fica com vontade, tá? Tô só na triste, tá? Fica com vontade, tá? Tô só na triste, tá? E o meu movimento que ela vai, deixa o bar F taradão Movimento que ela vai, deixa esse amigo taradão Tá de lança, de balinha, de uísque no copão Que ela se é tereca, desce tereca Beleza tereca, que ela só mereca Beleza tereca, catedi esse tereca Cadê esse tereca, catedi esse tereca Onde, onde, onde onde? Onde as novinhas rebola V kupa até o chão Nasci dedito Quem tá se chorando na chota Em cima da minha pica vai jogando a chota Quem tá se chorando na chota Em cima da minha pica vai jogando a chota Né que é plevite, na xereca garota Nasci vira quando tem um baletão Nasci vira quando tem um baletão Nasci vira, nasci vira Tua hora vai chegar Fica com vontade tá? Tua cara triste tá? Fica com vontade tá? Tua cara triste tá? E o meu movimento que ela faz Deixa o cara evitar a tal Movimento que ela faz Deixa esse amigo tar a tal Nasci de lança de balinha Nasci uísque no copão Que ela se vireca Desce tchereca Se tem isso tchereca Que ela se vireca Só tchereca Se tem isso tchereca Que ela se vireca Desce tchereca Que ela se vireca Se tem isso tchereca Se tem isso tchereca Se tem isso tchereca